Oi gente, tô aqui tentando dar papinha pra Kiara. Caduzinho, tomou a frente. Tá aqui ó, né Cadu? Tá comendo papinha com a Kiara. Hum, que gostoso né? Dois, mamãe tem dois. Vem Kiara, agora é sua vez Kiara. Olha lá, ele não quer deixar, gente. Ele que quer, tá vendo? Ele que quer. Ei Kiara, vem linda de mãe. Olha gente, já sujou tudo ali. Coloquei o jornal agora porque ele suja muito, tá vendo? Papel não tá dando venção. Aí eu coloquei o jornal, aí eu já troco e depois eu coloco papel toalha. Tá vendo? Olha lá o Caduzinho. Aí ó, vem Kiara. Olha lá, ele não deixa, né? Ele não deixa. Ele quer. Né vida? Você quer, meu amor? Vamos dar pra Kiara? Você deixa a mamãe dar um pouquinho pra Kiara? Cára... Cára... E aí